Meio da sua, eu vendo você no mar 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 Vai dar meu violão, no copo da cerveja Eu não tô nada a ver, meia respeitando Você não é? Não sei porque me ligou Eu só falei sobre o mundo calente Toda a mãe querendo voar Eu não fiquei com ninguém Isso era ruim Confiei demais, enganei De novo, de novo, de novo Mais uma vez, eu venho morrer com você Quem mais vai perder? Começa a culpa, deixa que vai A culpa é Olha só a vida, eu venho morrer Me deixa de sofrer, eu não quero te mudar Eu sou então inocente por acreditar Que ainda te apaga Sempre aqui no fogo, ó Ontem eu era uma volta Ontem, né? E hoje eu sou E hoje eu sou Sobrecesa É a casa Se eu fosse Com a casa Espeitando Que ainda Não tem É o sol Não tem ÉP É o sol É o sol Eu sou Seu amor não consegue, não sei porquê Eu só paro e choro, não parei Eu não me queito, não estou esperando Confio no ar, aperto o maquiagem Não dá de melhor, mais uma vez Comigo em você, mais uma vez Eu quero que você Eu sou aqui, jogado no meio da rua Me deixa que sofrer, eu não penso Eu sou com você, de tudo acreditar Que ainda te amava, ia, 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 ia E com o seu amor Não tem melhor, mais uma vez Eu sou aqui, hoje eu sou aqui Eu sou aqui, hoje eu sou aqui Eu sou aqui, hoje eu sou aqui Música